Bom Jesus do Piauí Quantos quilômetros será que tem de Bom Jesus até Fortaleza? Bom Jesus Piauí até Fortaleza Ceará Se alguém souber coloca nos comentários aí pra mim Cristino Castro Piauí Quem souber a distância aí entre Cristino Castro Piauí Fortaleza Ceará Agora vamos comentar aí pra mim Eu tô indo pra Fortaleza mas não sei qual é a distância aqui da Cristino Castro Piauí até Fortaleza Colônia do Burgueia no Piauí Tô indo pra Fortaleza Ceará Quem souber aí a distância entre Colônia do Burgueia Piauí Até Fortaleza Coloca aí pra mim nos comentários por favor qual a distância Tchau Atenção Atenção É Liseu Martins no Piauí Próximo agora é Canto do Buriti Atenção Redutor de velocidade 50 km por hora Tudo bom Sabe onde sabe É Liseu É Liseu Martins no Piauí É Liseu Martins no Piauí Quem souber aí a distância entre Liseu Martins e Fortaleza Ceará Coloca pra mim nos comentários aí Canto do Buriti Do Piauí Meu destino final é Fortaleza Quem souber quantos quilômetros tem daqui de Canto do Buriti Piauí Até Fortaleza Ceará Coloca aí nos comentários pra mim Tchau 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 Quem subir a distância aí entre Brejo do Piauí Tchau 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 Vamos lá. 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 Isaías Coelho. Vera Mendes. No Piauí. Vera Mendes. Piauí. Vamos lá. Itainópolis. Piauí. Quem subiu. É a distância. É a distância. É a distância. É a distância. Itainópolis. Piauí. É a distância. 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 É o Ceará. Beberibe. Mais ou menos! 70 quilômetros. De Fortaleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.